Música Muito bem amiguinhos do canal Autoriza Humana Trabalhei a semana inteira, hoje é domingão E vou dar início dessa semana com esse vídeo de domingo E aí, o Dudu tá aqui também? Ô Dudu, tudo bem, Pia? Você tá gostando de tapar? Sim, é tudo bem Top, top Isso aí gente, então vamos dar início aí a esse programa dessa semana Começando no domingo Que eu vou mostrar pra vocês aí o dia a dia Aí na carreta E aqui ó, estamos na frente do porto de Itapoá Hoje o tempo tá um pouco aberto, um pouco nublado E é isso aí, Sandrinho do canal Autoriza Humana Eu quero agradecer muito a Popcorn Motion, né? Um beijo de luz pra você, Pedro e Marjorie Que a entrevista lá minha tá com quase meio milhão de visualização E muita gente, né? Dando seu recadinho lá Muita paz, muita luz, gratidão mesmo E gente, as viagens não pararam não Eu só tô dando um tempo aqui em Itapoá Pra poder alavancar um dinheirinho Trabalhar aqui Novamente com carreta, né? E a vida é assim Quem não conhece o canal do Sandrinho Vai lá na playlist, na aba Comunidade E veja a minha viagem de bicicleta aí De um ano por parte do Brasil Até eu, inclusive, olho meus vídeos Tem hora que eu não acredito O que eu fiz, a peripécia que eu fiz, né? Então, isso alavancou um monte de comentários Cada um com a sua opinião, né? Cada um enxerga da maneira que quer enxergar Mas o importante é que Esse um ano de cicloviagem Pra mim, espiritualmente falando Foi muito bom, sabe, gente? Eu também, tem hora que eu acho uma loucura que eu fiz Sério mesmo Mas eu fiz, consegui fazer E tá lá toda a minha playlist Pra vocês acompanharem Essa cicloviagem do Sandrinho Que saiu daqui de Itapoá, Santa Catarina E retomei pra cá de novo Pra voltar a trabalhar com carreta Mais um tempinho, né? Mas é claro, o meu sonho é ter o carro, né? Voltar a ser músico E viver da música, viajando E acabar a minha vida assim Ok, gente? Então é isso aí Tuzinho, prazo de luz do tuzinho Uma companhia muito boa, meu filho aqui Amo meu filho Uma companhia nota 10 E eu volto aí durante a semana com vocês Com mais novidades de Itapoá Beijo de luz pra vocês Até mais! Olha só, gente Que gracinha aí o potrinho, ó Com a mãe dele, ó É lindo demais, né, gente? É muito bacana Olha lá, natureza maravilhosa Eu tô aqui na praia Hoje, sabadão, descansando E tá aí, passando por aqui E ver essa cena maravilhosa aqui Muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana E eu passeando na praia Encontrei com o Léo Que é o nosso salva-vidas, né? Uma pessoa que tá aí pra cuidar de vidas humanas Aí ele falou Ô Sandrinho do canal Natureza Humana Daí, né, nós conversando Lembrei Que ele Nos encontramos há um tempo atrás Aqui Ele era da turma do Portuga Portuga, um beijo pra você Falei pra você no WhatsApp Esses dias, hein, Kiara? Léo, gratidão pra você É, reconhecer Não, mas não tem como Eu te acompanho no canal Natureza Lá no TikTok também, né? É, eu também me espelho É um É algo que eu quero futuramente pra mim Também fazer uns pedaços Igual você faz Você Você Gratidão Você é pai de família? Não, não, sou inteiro Capaz até hoje? Aí, gente As gatinhas Salva-vidas aí, ó Quem quiser aí, ó O Neu Léo Querido, você tem vontade De fazer uma cicloviagem Que eu fiz um ano, assim Por mais de cinco mil anos Pelo menos uma vez Na vida? É, eu fiz Isso aí eu ainda vou realizar Um projeto que foi prático Vamos fazer isso Tem vontade mesmo É Você vê, rapaz Eu saí aos 51 anos, né? Não sei que idade você tá hoje Então dá tempo, né? Vai lá fazer Nunca é tarde, né? É, nunca é tarde Você, com a tua experiência de vida Nessa fase que a gente tá passando aí Dessa vida Politicamente falando Espiritualmente falando Que recado você deixaria pra humanidade E pra gente aí Você com a tua experiência de vida É o que a gente tá precisando, rapaz Pra mudar esse mundo? Óbvio Mas um pouco mais de amor no coração, né? O povo um dia tá Não é todo mundo, né? Mas tem muita gente com maldade aí É Tem que pensar muito bem É verdade É verdade E você tá quantos anos aí na profissão Como salva vidas? É a minha primeira temporada É a primeira? Parabéns Valeu, obrigado Já teve algum D.O. Já? Não, não Por enquanto nós estamos trabalhando bastante na prevenção Nós estamos tirando bastante Estamos bem em cima do povo Nós estamos sendo bem chatos, na verdade Que bom Que bom Vocês sabem que segurança é a ausência do risco Esse é o nome Segurança é a ausência do risco Então, em qualquer área Se você evitar acontecer É muito melhor do que, né? Como diz depois do lei derramado Já acontecido Então, ele está certo O corpo de bombeiros Salva vidas É prevenção, gente Prevenir Você evita um monte de coisa, não é mesmo? Isso é prevenção E o povo também Colaborar um pouco Com a guarda-vida Porque nós estamos aqui Nós cobramos, não é? Porque nós estamos sendo chatos Melhor Porque Vamos prioridade à vida em terceiro Vamos cuidando das culturas Claro E nós espiritualmente falando Como a gente chama o semelhante A gente não quer, né? Ver ninguém morrendo, não é mesmo? Querido Recadinho final pra nós aí Abraços Feliz anão a todos E felicidade e sucesso a todo mundo Fechou Gratidão Amigos do canal Anteiras Humana Dando continuidade aqui na praia Encontrei o Rafael E, gente É o seguinte O Rafael Nós nos conhecemos Eu como músico Ele também como músico E naquela época Meses atrás Quando eu sei de Com a cicloviagem Ele tava já Entrando no corpo de bombeiros E o Rafael Tá aqui de novo Oi, Rafael Tudo bem, querido? Sua esposa tá bem? Tá, tá Tudo certinho Abraços pra ela Qual o nome dela, né? Tainá Tainá Um grande abraço Sandrinha Encontrei com o Rafael Ia na batalha dele Salvando vidas Rafael Eu viajei um ano de bicicleta E tô aqui vivo de novo O que você achou Dessa experiência minha? Você Eu com 51 anos Saindo E ainda tem Minas Gerais Furnas Você acha que Você faria uma viagem Dessa? Olha Eu acho que não teria Pique não Não teria Pique? Deixa pra você Essa, viu? Você continua Sendo músico Aqui na cidade? Continuo Quem quiser te contratar Tem um telefone pra contato? Tem, tem Pode passar aí É... 9... É... 047 47 996-0011-31 Que legal Tô na banda, né? Tô na banda Triton, né? Com o Luizinho Do Porto Ah, é? Rapaz Eu trabalho no Porto Ué, Luizinho Não sabia Mota banda E vocês aí? Vocês são ninja, rapaz E olha Quem quiser então Contratar a banda Triton Fala de novo o número É... 47 996-0011-31 Rapaz Vocês estão tocando o que? Pop, rock O que vocês estão fazendo? Pop, rock, reggae Até sertanejo sai também Um... O MPB clássico O MPB Anoes atual também Vocês estão com... E tudo um pouco Vocês estão com aparelhagem? Sim É, tudo completinho A gente... Então A gente tava precisando Matéria aí É, o Matéria? Aparecer um Matéria aí Fixo com a gente Aí Com o nosso É, o Humberto Amigo nosso Ó, o Betão Tá precisando Um Matéria aí Fixo aí Mas aí Tem que conversar Com o Betão Ele tá sempre Quando a gente toca A gente pega Batéria aleatória Aleatória Fazer um lance, né? E às vezes Falta Às vezes não tem como Né? A gente tava Num baterista mais fixo É, verdade Aí, gente Quem quiser então Entrar aí na banda Triton Como baterista Tá aqui o Rafael Grande amigo meu Ele é alto, né gente? Eu sou baixinho Rafael Você com a tua nova profissão Como guarda-vidas Você já chegou A pegar alguma situação Nesse tempo? Já, já Aqui Ali na frente É Na divisa ali Onde tem corrente Já salvou vidas? Já Meu Deus Tá vendo, gente? Olha que maravilha Esses anjos da gente, né? Pessoal que tá na estrada Também com ambulância Que salva vidas, né? Foi uma pessoa Na temporada passada E três nessa daqui Capaz já? Tudo isso? Quatro vidas salvas? Quatro Que benção Cara, um recadinho pra nós Do canal Natureza Humana O que você deseja pra nós Pra humanidade aí? Ó, que o Lula sai Ó, não fala polícia Eu vou cortar essa parte Não, não, não Vou falar espiritualmente Do ser humano O que você quer? Não corta, não corta Espiritualmente Que o povo seja mais humilde Que a gente é tudo igual, né? Então, é isso Mais humanidade E limpeza nas praias Que as praias vivem suja Nossa, é verdade Um ótimo recado Todo dia Eu limpando praia Que o povo não se liga Suja Joga Deixa o lixo Gente, vamos ter mais respeito Pela praia Não traga lixo Olha como tá limpinha Olha aí, gente Olha pra fazer A gente limpou, viu? É, tá vendo? Além de se desguardar a vida Ainda estão limpando a praia Sem ganhar mais nada Tô dando mijada nos turistas ainda Tá vendo aí, ó Rafael Pode falar E a maioria é daqui ainda Que suja, viu? Ó, Itapoi, ó Tá vendo, gente? Ó, os próprios moradores Vão ter consciência, né, gente? Isso aí gera uma Pra ter consciência já Há duas décadas já Sobre a natureza, né? E o povo não tá respeitando Rafael, considerações finais Abraço, esposa Quem se quiser mandar Abraço pra todo mundo que tá aí Vendo o canal Na TV do Manência Isso Se inscreva e compartilha aqui, ó É um grande mestre É um grande pequeno homem Falou, Rafael Gratidão Beijo no teu coração Vamos! Gente, hoje é domingão, né? Trabalhei a semana inteira Eu e o Dudu aí Merecemos aí Descansozinho Lavamos roupa Já lavei roupa Já fui em mercado Isso aí, ó Estamos aqui agora Tudo nublado Itapuá, Santa Catarina Mas estamos Curtindo o domingão Que amanhã começa Tudo de novo Segunda-feira Muito bem, amiguinhos do canal Natureza Humana O vídeo dessa semana Foi curtinho Mas foi o que aconteceu Comigo essa semana Muito trabalho, né? Correria de segunda À sexta Até a noite E eu tive um tempinho Sábado, domingo E curti esse final de semana Um pouquinho Descansei E é isso Encontrando pessoas maravilhosas Aí no meio do caminho E meu canal Segue aí Quem não conhece O Sandrinho Do canal Natureza Humana Vai na minha playlist Na aba comunidade Que tem lá Minhas entrevistas E segue meus vídeos Pra saber a história Do Sandrinho Que... Lá nos meus vídeos Eu conto tudo Minha história, né, gente? Quem acompanha o Sandrinho Já sabe da vida aí minha E isso aqui Esse vídeo É uma continuação Que começou Desde os meus 51 anos Hoje estou com 53 E o vídeo Começaram O canal Natureza Humana Começou Eu com 51 anos E vem desenrolando Como se fosse uma novela Então você que está Meio perdido Aí caiu de paraquedas No vídeo Vai até a minha Minha aba dos vídeos Comunidade Minha playlist E conheça a história Do Sandrinho Que ciclo viajou Um ano com bicicleta Gente Eu vou deixar um recado Pra vocês De final aí Eu peço Que as pessoas Tenham muita paz Muita luz no coração Porque a vida Não está fácil Pra ninguém E... Está pesando muito O lado espiritual Deus está cobrando O ser humano Por tudo que andamos Fazendo aí Por esse planeta Terra Então Vamos ter mais consciência Mais amor Mais união Com as pessoas É bom ter comodidade É bom ter carro É bom o progresso Mas o progresso Também traz consequências Sérias pra natureza Então gente Vamos cuidar mais Do nosso planeta Terra Vamos nos amar mais E cuidarmos juntos Dessa mãe natureza Que são de todos E para todos Né? Deus nos deu tudo isso De graça E pela graça Não esqueçamos nunca disso Não percamos nunca Humildade Pra saber Primeiro Que nada somos Sabe? E tudo que nós temos Aqui nesse mundo Nem prestado Por Deus Pra nós A nossa vida Aqui nessa Terra É uma passagem Uma breve passagem Seja oito Setenta Oitenta Noventa Anos Cem anos Pra Deus Não é nada Então nós estamos Aqui de passagem Então tente fazer Da sua vida Uma vida boa Pra você E pro seu semelhante Distribua amor Receba amor Não queira muito Da vida Tenha o seu trabalho Né? Pague suas contas Pague seu aluguel Pague sua comida Sobreviva Com o minimalismo Mas não queira muito Na vida não Gente Nós não precisamos De muito O que nós precisamos É de paz De harmonia E de união Ok? Então eu volto No dia a dia Do Sandrinho Estou aqui Em Itapuá Santa Catarina Voltei a trabalhar Com carreta E preciso trabalhar Até setembro Com carreta De novo Tá bom gente? Acompanha os vídeos Do Sandrinho Beijo de coração A todos Amo vocês todos Meus amigos Minha família E Sem mais delongas Fui Tchau 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 Tchau